DJ G-Beat, boladinho 211 Eu vi da 211, onde vários menores que se perdeu no crime Onde vários pensou que eu ia ser traficante Teu cego luminoso e hoje eu sigo firme Constrindo o meu império Ver minha família bem aí é o que eu mais quero Adquire meus bens seguindo pelo certo Talento gera cifrão, cifrão faz gerar falsidade Na risca eu mostro habilidade Tomado madrugada uma tropa tá na pista Pagodinho da sede vai até de manhã Revoada louca, gaúcho e paulista DJ G-Beat brotou com varas dentro da vô Vamos olhar minhas palavras que marca Papo só, a favela tá tudo tranquilo Hoje o dia tá lindo Moradores contente e as crianças sorrindo Abraço da minha velha vida milhuru Virei influência, papo lhe casa Lembra das goteiras lá dentro de casa Tá tudo fluindo, trabalho lindo Tá tudo fluindo, trabalho lindo E o fim da 211 onde vários menores que se perdeu no crime Onde vários pensou que eu ia ser traficante Deu século iluminado e hoje eu sigo firme Codrinho do meu império Ver minha família bem é o que eu mais quero Adquirei meus bens seguindo pelo certo Tudo pelo certo Eu não vou sem erro É uma voz, amor É uma voz, amor